Caramba, ela tira onda Sabem que no baile chega Para tudo onde chega É melhor aonde fica Da boca lançou mais uma Para todas as meninas Dê-me elogiando Essas garotas me diziam Tu é gostosa Disse eu já sabia Tu é gostosa Disse eu já sabia Eu cobri ela de ouro, diamante e de magia Ela é top e exclusiva É mídia no dia a dia Então ela passa causando O bonde todo elogia Tu é gostosa Disse eu já sabia Tu é gostosa Disse eu já sabia Caramba, ela tira onda Sabem que no baile chega Para tudo onde chega É melhor aonde fica Da boca lançou mais uma Para todas as meninas Eu cobri ela de ouro, diamante e de magia Ela é top e exclusiva É mídia no dia a dia Então ela passa causando O bonde todo elogia Tu é gostosa Tu é gostosa Disse eu já sabia Tu é gostosa Disse eu já sabia Baby, 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 baby E aí